Mas visita os versos de Hélio E honraram meu nome É forte como dor O Brasil em tom marrom E herdei de Alcione O Brasil em tom marrom E herdei de Alcione O Brasil em tom marrom E herdei de Alcione O Brasil em tom marrom E herdei de Alcione O Brasil em tom marrom E o Brasil em tom marrom A CIDADE NO BRASIL 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 E aí